Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Ah, graças, mas graças a Deus estamos começando Primeiros minutinhos deste domingo, domingo, domingo Dia da família, dia de paz, dia de harmonia Dia de dedicarmos todo o nosso amor àqueles que Deus nos concedeu conviver mais próximos E muitas vezes são aqueles espíritos que negligenciamos um amparo, um socorro Aqueles que um dia, até por ignorância, prejudicamos Mas a bondade de Deus é tão grande Que ela sempre irá nos permitir a reconciliação Sempre irá nos permitir que nós possamos nos corrigir Não é? A correção Por quê? A correção é a evolução Nós só evoluímos quando corrigimos os nossos erros, as nossas falhas Todos nós, todos nós Gente, eu sempre costumo fazer aqui no programa Madrugada com Deus Um paralelo Certo? Olha só, nossa vida é como alunos na escola Se ele errar em suas lições do dia a dia, as suas provas O professor que tem o intuito de ajudá-lo Vai dizer, olha, essa prova aqui você errou nisso, nisso, naquilo Então vai ajudar a ele a se corrigir Aprendendo Então a nossa vida é essa grande oportunidade de correção Olha, não somos perfeitos Deus sabe disso Fomos criados a imagem e semelhança de Deus em espírito Mas na nossa pureza E dentro dessa pureza Nós temos muito a agregar de conhecimento Mas a falta do conhecimento é que nos leva a erros Poxa, a gente vê a vida com tantas coisas ruins Com tantas pessoas cometendo atitudes absurdas Mas se a gente ver a vida com todo Entender que aquele espírito que está ali encarnado Exercendo maldades Ele só o faz porque ele não conhece a lei de causa e efeito Quando todos nós, seres humanos, conhecermos essa lei Eu nunca mais vou errar Porque o meu erro Vai me prejudicar Quando eu conheço que Se eu desejo mal para alguém Esse mal volta para mim Como que eu vou desejar? Se eu desejar que a pessoa se prejudique Esse prejuízo vem para mim Eu vou desejar? Se eu faço mal para alguém Usurpo de algo que não me pertence Roubo alguma coisa que não me pertence Desvio o dinheiro de donativos De caridade Desvio o dinheiro do povo E todas essas atitudes Acarreta malefícios para a minha vida Por que que eu vou fazer? Por que? Então, eu consciente de que Se eu quero uma vida amanhã melhor do que eu vivo hoje Eu tenho que plantar o bem Eu tenho que aplicar o bem Mas essa aplicação do bem Não é apenas Obrigatória Não pode ser apenas obrigatória Não Tem que ser espontânea Espontânea Tem que vir da minha alma Eu quero fazer o bem Porque eu gosto do bem Porque eu me sinto bem fazendo o bem Não por obrigação Mas as leis De Deus Elas são perfeitas Para a evolução Dos seus filhos Da sua criatura Somos nós Não é? Então, gente O estudo sobre as leis espirituais Nos dá muito mais condições De sermos pessoas melhores Mas de forma natural Sem imposição Sem imposição Sabe que uma vez conversando aqui No setor de comunicação Com os jovens A gente falava sobre isso Poxa, não seria bom Se eu lembrasse do meu passado Para que no presente Eu não errasse? Era uma pergunta Que fora feita, né? Entre esses jovens E a resposta é simples Se eu lembrar do meu passado O próprio remorso Irá me condenar Então, Deus Em sua infinita bondade Me permite Passar por esse processo De esquecimento Para conviver com os meus Sem lembrar do mal Que eu os fiz Mas como família Mais próximo Eu poder fazer O que há de melhor Em mim por ele Pelo sentimento De família Sem lembrar Que um dia Eu o prejudiquei Ou fui prejudicado Por ele Então, quando Eu esqueço Do meu passado Quer dizer Passado Encarnação Passada Nessa encarnação Eu vivo apenas O meu presente Então, eu amo Os meus Sem nenhum tipo De remorso Do que eu tenha Feito no passado Olha As leis de Deus Elas são perfeitas Imperfeito Ainda somos nós Por não conhecermos Completamente Estas leis Mas quem busca Alcança Não é? Por isso estudamos Muito Ouvimos Aqueles que já Aprenderam Aquilo que nós Estamos aprendendo Que é o caso Dos espíritos Ouvimos os espíritos Não é? Mas vamos lá Vamos daqui a pouquinho Ouvir o nosso irmão Um grande amigo Espiritual Que ele vem falando Como se proteger Dos maus Dos sentimentos Negativos Ele vai Dar essa explanação Sobre esse tema Tá? Mas vamos fazer A nossa prece Hoje é domingo Te convido A fazer a prece Da Ave Maria Da Mãe Maria Santíssima Vamos lá Mãe da Humanidade Maria Santíssima Gratos nós somos Mãe Por vossa dedicação A todos Todos os que sofrem Todos os que sofrem Que necessitam De amparo Todos Quanto Pedem Uma intercessão Diante de Deus Está a voz Dedicada A nos ajudar A nos ajudar Obrigado Mãe O Senhor é o Senhor O Senhor é convosco Amém Amém Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que esse amor É quando eles Não tem mais As condições De se amparar Sozinhos Então é uma troca Uma troca Perfeita O amor O amor que recebemos É o amor Que damos A estes Que são os nossos pais Bom Vou passar a palavra Então a esse amigo espiritual Rodrigo Sampaio Que o amor do Cristo Esteja no coração De cada um de vocês Sempre sugerimos Como uma forma De tratamento De regeneração A água As plantas Os cristais Para que vocês Recompanham Uma condição química De cura Do corpo físico Mas existe Outras maneiras De vocês se recomporem Além da imunidade Do corpo físico Emocionalmente Qual o cuidado Que vocês têm Como anda A sua imunidade Emocional Pois através Dos sentidos Através dos sensores Você também Altera A química Do corpo E consequente A vibração Por isso Vem o sentimento Quando vocês Vêem Com os olhos Algo que não Algo que não te Agrada Em seguida Vem o sentimento Quando Quando vocês Escutam Algo que não te Agrada Em seguida Também Vem o sentimento E estes sentimentos Tanto bons Quanto os ruins Eles alteram Eles alteram Quimicamente A inteligência Do corpo Joga Coloca na corrente Sanguínea Substâncias Enzimas As quais Fazem mudar A química E a vibração Do teu corpo Por isso Que dizemos Que emoções Ruins Trazem doenças Físicas Pelo fato Desta Alteração Mas como Ter Uma imunidade Emocional Você se Importa Às vezes Com Fatos Coisas Que não Deveria Se importar Outras Fontes São o que Vocês gostam De ouvir São o que Vocês gostam De ver São os Lugares Que vocês Gostam De participar Tudo isso Faz parte De um conjunto De memorização Dos sentimentos Das emoções A imunidade Emocional Pode ser Adquirida Através Da consciência Da percepção Do trabalho Com a humildade Do trabalho Com a caridade Porque quando Quando tu aprende A ter menos Orgulho Menos Vaidade Tu não te Importa Mais Com algumas Coisas Tu muda As maneiras E os hábitos Tanto de Leitura Quanto De audição Quanto De visão E passa E passa A sentir Diferentes Emoções Com a mesma Situação Trabalhem Filhos Não só O cuidado E a imunidade E a imunidade Do corpo físico Menos Menos Pensamentos Ruins Deletérios Muitas vezes Passam Pensamentos Terríveis Nas cabeças Da maioria E se confundem E cuidam Às vezes Só do corpo físico Quando pedimos Uma leitura Quando pedimos Para fazer Uma prece Quando pedimos Para conhecer A tua essência A tua raiz Os teus antepassados É para que você Tenha mais Consciência E assim Mais possibilidade De controle Emocional Tudo Vocês sentem Amor Tristeza Alegria Rancor Euforia Raiva Separem Os sentimentos Bons Dos ruins E cultive Só aquilo Que lhe Apraza a vida Que lhe dá A condição Boa Mental E física De fazer De sonhar De cumprir Um legado Que você Veio aqui Fazer Cuidem Deste Emocional Se não Sabe Como Peça Ajuda E corte Os hábitos Ruins As visões Ruins As audições Ruins Aí já É um Começo De você Ter menos Memórias Programadas Para te fazer Sentir mal Este aspecto Da vida É uma Metafísica Que vocês Têm É um elo De ligação Às vezes Com o lado Divino Com a espiritualidade Vocês não São ligados Exatamente Fisicamente Com os espíritos Com as lembranças E sim Com as emoções Às vezes Sombras Querem desequilibrar Você Emocionalmente Para que você Não consiga Sair do lugar Ter pensamentos Os edificantes Para construir O que veio É um ponto O qual É alterado É atingido Atinge o restante Inteiro Da sua vida Em todos os campos Material Financeiro Saúde do corpo Família As emoções São importantes Filhos E ter Uma imunidade Emocional É o que Te vai Librar De muitos Sofrimentos Muitos Desagrados Pois Tu muda A tua visão E a maneira De sentir A vida Que o amor Do Cristo Esteja no coração De cada um De vocês Filhos Cortar os maus Hábitos De nossa vida Faz toda A diferença Toda a diferença Se eu corto O mau hábito De ficar Falando mal Das pessoas Com quem Eu convivo Se eu corto O hábito De reclamar Já faz Toda a diferença Em minha vida Pois toda A energia De reclamação Ela traz Prejuízo Para nós Não é? Então vamos cortar Esses maus Hábitos Paulo de Moraes Por favor Nos traz aí Mais uma leitura Dos quatro Evangelhos Passamos A apresentar Os quatro Evangelhos Revelação Da revelação Jean Batiste Roustan Narração Paulo de Moraes João Batista Que como sabeis Era médium Não só Vidente E audiente Mas também Inspirado Que falava Por inspiração Conforme os casos As circunstâncias E as necessidades Da sua missão Profere Debaixo Da influência Espiritual E da ação Mediúnica Sem ter Destas Consciência Palavras Cujo sentido Exato Não compreendia Afirmativas Da missão De Jesus Referentes A sua Natureza A sua Origem A sua Posição E a seus Poderes Com relação Ao vosso Planeta A humanidade Terrena E a todos Os espíritos Que sob a sua Direção Trabalham Ou concorrem Para o desenvolvimento E para o progresso Planetário E humano Essas palavras São as Seguintes Quem vem Das alturas Certamente Está acima De todos Quem vem Da terra É terreno E fala Da terra Quem veio Do céu Está acima De todos E testifica O que tem Visto E ouvido Contudo Ninguém Aceita O seu Testemunho Quem Todavia Lhe aceita O testemunho Por sua Vez Certifica Que Deus É verdadeiro Pois O enviado De Deus Fala As palavras Dele Porque Deus Não dá O espírito Por medida O pai Ama O filho E todas As coisas Tem confiado As suas Mãos Dizendo Isso João João Batista Estabelece Uma comparação Entre si Próprio E Jesus Ele João É um Homem Terreno Sofre Encarnação Humana E suas Palavras São da Terra Emanam Do homem Terrestre Segundo O espírito Que vivifica Afirma A origem Extra-humana De Jesus Quando Diz Ele Veio Do Alto Não Tira Da Terra A Sua Origem Não É Da Terra Veio Do Céu É Portanto Não Homem Terreno Revestido De um Corpo Terrestre Mas Homem Celeste Revestido De um Corpo Celeste Isto É Fluídico Por sua Natureza E Visível Para olhos Humanos Pela Tangibilidade Sob a Aparência Humana Mas Considerado Material Pelos Homens Dizendo Ele está Acima De todos João Afirma A superioridade De Jesus Sobre Todos Os Espíritos Encarnados Ou Errantes Quer Os Que se Achem Na Terra Passando Por provações E expiações Para se Desenvolverem E progredirem Quer Os Que se Achem Em Missão Assistindo A Jesus E Trabalhando Sob A Sua Direção Pelo Progresso Do Vosso Planeta E Da Humanidade Terrena Afirma Ainda Essa Superioridade Essa Supremacia Que Jesus Exerce Como Espírito Protetor E Governador Da Terra Com Os Poderes Ilimitados Que Recebeu Do Pai Declarando O Pai O Ama Tem Confiança Nele E Tudo Lhe Pôs Nas Mãos Afirma Que Jesus Está Em Relação Direta Com O Pai E Que Não Fala Senão Como Órgão Direto Do Senhor Onipotente Dizendo Que Quando Ele Fala Dá Testemunho Do Que Viu E Ouviu E Aquele Que Recebe O Seu Testemunho Atesta Que Deus É Verdadeiro Não Tendo Tido Origem Na Terra Não Sendo Da Terra Não Sendo Homem Terrestre Suas Palavras Não Procedem Da Terra Sendo Homem Celeste Em Relação Direta Com O Pai Cumprindo As Vontades Deste Que Só Ele Conhece E Que Transmite Confiando A Cada Um Tarefa Proporcionada As Suas Forças Não Profere Senão As Palavras De Deus Não Diz Senão Palavras De Deus Porque Deus Não Lhe Dá Seu Espírito Por Medida Quer Isto Dizer Porque Ele Conhece Os Mistérios Da Vontade Divina E A Verdade E E E E E E E E E Quem Crê No Filho Tem A Vida Eterna O Que Todavia Se Mantém Rebelde Contra O Filho Não Verá A Vida Mas Sobre Ele Permanece A Ira De Deus Por Estas Palavras João Afirma Que Jesus É Vosso Modelo Vosso Guia O Encarregado Do Vosso Desenvolvimento E Do Vosso Progresso E De Vos Conduzir A Perfeição Que Só Caminhando Pelas Suas Sendas Acompanhando Lhe Os Passos Podeis Chegar Ao Fim Que Vos Cumpre Atingir Nas Explicações Que Já Vos Foram Dadas Quando Analisamos Os Versículos 15 16 17 18 Do Capítulo Terceiro Deste Evangelho Que Narra O Diálogo Entre Jesus E Nicodemos Tendes O Sentido E O Alcance Destas Palavras Segundo O Espírito Muito Fácil É Compreendê-las Aquele Que Crê Ama Obedece E Merece Mas Aquele Que Não Crê Se Afasta Delinque E Atrai Sobre Si O Julgamento Não Verá A Vida Permanecerá Nas Vias Tenebrosas Da Encarnação Material E A Cólera De Deus Permanece Sobre Ele A Justiça Do Senhor O Conservará Submetido A Expiação Explicando Na Mesma Passagem Da Narrativa Do Colóquio De Jesus Com Nicodemos Precisamente No Versículo 18 Do Capítulo Terceiro Deste Evangelho Também Já Explicamos O Que Deveis Entender Em Espírito E Verdade Por Estas Palavras Aquele Que Crê No Filho Acrescentaremos Jesus Personificava A moral Que Ele Declarou Ser Toda A Lei E Os Profetas Que É Anterior Ao Seu Aparecimento Na Terra Aquele Que Seja Quem For Judeu Ou Gentil Católico Ou Protestante Cristão Ou Muçulmano Seja Qual For A Nação A Que Pertença Sejam Quais Forem Seu Culto Suas Crenças Aquele Que Segue Com Simplicidade De Coração E Humildade De Espírito A Linha Da Justiça Do Amor E Da Caridade Esse Crê No Filho O Conhece Não Esqueçais Que Aquele Que Hoje É Por Exemplo Judeu Talvez Tenha Sido Ontem Um Missionário Da Fé Cristã E Será Quem Sabe Amanhã Um De Seus Mártires Tende Sempre Em Mente A Reencarnação As Palavras De João Batista Como As De Jesus Se Aplicam Aos Espíritos Em Via De Reencarnar Não Se Aplicam No Se Sentido Próprio Isto É Segundo A Letra Aos Espíritos Encarnados No Momento E Sim Aos Que Acabam De O Estar E Aos Que O Estarão De Futuro Quanto A Estas Palavras De João E Ninguém Recebe O Seu Testemunho Elas Têm Do Ponto De Vista Geral O Mesmo Sentido Das Que Já Explicamos Dirigidas Por Jesus A Nicodemos Quando Disse E Entretanto Não Recebeis O Meu Testemunho Essas Palavras De João Eram De Atualidade Para Seus Discípulos Que Não Reconheciam A Missão De Jesus De Atualidade E Ditas Para O Futuro Com Relação Aos Judeus E Aos Outros Homens Que Viriam A Desconhecer Aquela Missão A Cerrar Ouvidos A Palavra Do Mestre A Não Caminhar Nas Suas Sendas A Não Lhe Seguir Os Passos Acompanhe No Próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Este é o Programa Madrugada Com Deus Agradeço A você Pela Companhia Nos No Início De Cada Dia Ó Um Forte Abraço Que Domingo Seja Repleto De Muita Felicidade Em Família Abraço Beijo Diga Eu Te Amo Liga Para Os Teus Mesmo Estão Estando Eles Distante Forte Abraço Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando A espiritualidade De Você